A Thaís Pereira me pergunta, o que eu acho do peptídeo botulínico? Thaís, a minha experiência foi baixa com o peptídeo botulínico. Eu devo ter feito no máximo uns 5, 6, 10 casos, eu nem me lembro mais. Mas assim, você microagulha, entra com o peptídeo, põe a máscara, põe o escravicero. Beleza, então você fez o que? Um tratamento de microagulhamento. Eu, particularmente, nos casos que eu fiz, não vi uma correlação de custo-benefício mais alta. Como eu não tive tempo de explorar isso, é difícil dar uma opinião, porque normalmente eu dou opinião sobre algo quando eu realmente utilizo aquilo de uma forma muito grande. Tenho ouvido profissionais falarem que faz milagre. Eu, particularmente, ainda não vi milagre acontecer. Então, neste momento, ou às vezes, pela questão de custo-benefício, optei por utilizar outros fármacos. Nada que amanhã, bem cedo, eu faça 20 casos e descubra que, putz, realmente isso é foda pra caramba, eu sou um trouxa, estava errado e vamos mudar a metodologia de ensino e de trabalho. Beleza, não tem problema nenhum. Mas, no atual estado, neste atual momento de vida, eu, particularmente, preferi não utilizar. Tem até lá no meu consultório, está lá uns frascos ali. Então, eu, particularmente, não estou utilizando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti